Olha aí ele brigando, ó. Ó. Só que o meu tá correndo da briga. Bicho é mala, viu, ó. Ali ao lado é uma estrelinha. Estrelinha boa, ó. E aí já dá outra partida grande. Não tá aí lava. E aí já dá outra partida grande. E aí já dá outra partida grande.